E voltamos a falar ao vivo com a repórter Carla Rodeiro que está no hospital Sírio-Libanês. Carla, os médicos já deram uma previsão de alta para o ex-presidente Lula? Olha, o ex-presidente Lula vai passar a noite aqui no hospital, amanhã de manhã ele faz novos exames e aí sim deve receber alta. Lula vai voltar para a casa dele em São Bernardo do Campo com uma bolsa amarrada na cintura que estará ligada ao catéter que foi implantado no peito do ex-presidente e que através dele ele deve continuar recebendo os remédios diretamente na corrente sanguínea durante cinco dias. Depois disso, a próxima etapa da quimioterapia deve ocorrer daqui a 21 dias. Ao todo serão três sessões. Depois da quimio, Lula vai passar também por sessões de radioterapia. A previsão é que o tratamento termine em fevereiro do ano que vem. Mas dentro de 40 dias, os médicos já vão poder avaliar se essa combinação de remédios administrada está surtindo o efeito desejado. Estela. Obrigada, Carla.